A tabela apresenta informações sobre o número de acertos em uma avaliação com 5 questões de múltipla escolha. Sabendo-se que a média aritmética de acertos nessa avaliação foi de 2,5 questões, o número total de pessoas que fizeram essa avaliação foi. Muito bem, nesse caso é a média aritmética ponderada, porque nós temos que a variável em estudo, que é o número de acertos, porque eu estou calculando a média aritmética de acertos, então a variável em estudo aqui é o número de acertos. Então nós temos aqui o peso, que nesse caso é a mesma coisa que a frequência, é a frequência aqui. Muito bem, então a média aritmética ponderada, nós temos a soma entre o produto de cada medida vezes a sua frequência, dividido pela soma das frequências. Vamos fazer isso direto na tabela, vamos já multiplicar. 0 vezes 3 dá 0, fazendo o x vezes o f aqui. 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 10 dá 10, 2 vezes 20 dá 40, 3 vezes 10 dá 30, 4 vezes 15 dá 60, 5 vezes x dá 5x. Então calculando a soma aqui, 0 com 10 com 40 dá 50, com 30 é 80, com 60 dá 140. Então nós vamos ter 5x mais 140. Então a soma do x vezes o f é 5x mais 140, sobre a soma da frequência. Então nós temos que somar essa coluna aqui, né? 15 com 10, 25 com 20, 45 com 10, 55 com 3, 58 com x, né? 58 mais x. Então aqui embaixo nós temos que a soma da frequência resulta em 58 mais x. E esse valor da média, ele já falou no início do enunciado, que é de 2,5. Então nós temos que igualar 2,5. Lembrando que ele não está pedindo x, né? É o número total de pessoas. Então eu tenho que substituir em seguida o x ali e fazer 58 com esse x, né? Multiplicando cruzado, nós vamos ter 5x mais 140 é igual a 58 vezes... Aliás, 58 mais x vezes 2,5. Cuidado aqui porque são dois termos, né? Então 5x mais 140 é igual... Fazendo a distributiva, 58 vezes 2,5 dá 145, mais 2,5 vezes x é 2,5x, né? Passa para cá o 2,5x. 5x menos 2,5x é igual... Passou para lá o 140, está somando, passa, subtraindo, né? Então menos 140. 2,5x. 145 menos 140 dá 5. Então x é 5 dividido por 2,5 que vai dar 2, né? 5 dividido por 2,5 é 2 porque 2 vezes 2,5 dá 5, né? Então agora, calculando o número total de pessoas, que é 58 mais x, será 58 mais 2, que é 60. O total de pessoas que a gente está procurando, a alternativa A... O total de pessoas que a gente está procurando, a alternativa A... O total de pessoas que a gente está procurando, Obrigado.